Fala pessoal, tudo bom? Flávio, Industrial Baixos, Sieninha Belíssimo, tá pessoal? Sieninha, vou mostrar em detalhes aqui pra vocês, tanto a parte de som, quanto a parte aqui do carro também Vou apresentar também o dono, como é de costume aqui no canal, beleza? E é isso aí, se não é inscrito no canal, se inscreva, se não deixa o like, já deixa o like aí no vídeo, beleza? E uma outra forma de ajudar quem tá aí curtindo o conteúdo, tá acompanhando o canal Ou até mesmo quem caiu de paraquedas hoje e tá aí gostando do conteúdo e quer ajudar aqui na produção dos vídeos Tem meu Pix que tá aqui em cima, que é meu e-mail, beleza pessoal? Quem poder aí ajudar através do Pix, eu fico muito agradecido E meus agradecimentos mais que especiais pra quem tem ajudado aí através do Pix, beleza? Beleza? Pessoal, o canal aqui tem objetividade, que não tem enrolação, beleza? Vou apresentar pra vocês aqui o dono do carro, que os vídeos são no improviso, tá galera? E é isso aí, chega maisinho parceiro Galera, chega maisinho, vamos ficar muito baixo perto de você Bora João é o dono do carro aqui, como é que você tá, João? Beleza, tranquilo, Flávio? Jóia João, te agradecer aqui, tá? Por estar prestigiando o canal Por ter disponibilizado um tempo aí, né? Do seu sábado aí pra gente apresentar o seu projeto aqui no canal Só te agradecer, fechou meu amigo E, ô João, eu não cheguei a te perguntar, mano Igual a Ziz, você que tá acompanhando o canal, você vê que é muito no improviso também No improviso Instagram, você quer deixar pra galera? Deixem off? Cara, pode ser em off, viu? Deixem off? Deixem off Não, demorou, filé E, pessoal, vou mostrar um pouquinho do carro do João, beleza? Licença, meu parceiro Galera, vou sair de cena agora Vou começar pegando aqui, galera Vou dar um 360 aqui no carro do João Cieninha belíssimo aqui, tá? E vou voltar com o João aqui daqui a pouco, tá, pessoal? Acena novamente Curti demais aqui o cieninha do João Ele vai falar um pouquinho do projeto aí pra gente Certo? Certo? Olha que massa, pessoal Tá no mel, tá, pessoal? Brilhando o carro Não sei se no vídeo vai ter essa percepção Mas, sim, tá lindo, tá? Brilhoso demais aqui o carro do João Bora, pessoal Voltar a cena aqui novamente Chega mais aí, João Vou sair de cena e deixar só o João aqui, pessoal E, ô, João Eu até comecei um pouquinho com você em off, né, meu parceiro? Você falou que você pegou esse cieninha seu original, certo? Original Tem dois anos que eu tô com ele, entendeu? Um ano já abaixo, cara E hoje eu tô usando aí o A17 Com pneu 185-40 17, entendeu? Tala 7 Suspensão Suspensão a ar Não deu pra fazer muita coisa porque o dinheiro faltou, cara Então Então ele tá abaixo na suspensão a ar Roda liso por enquanto Tem o mais pra frente dos projetos Mexer com ponta de eixo, longarina Levantamento, motor, entendeu? Mas isso aí, de pouco a pouco, a gente vai deixando a gente tudo o que a gente quer, entendeu? Ah, não é verdade, né, João? Tem como fazer tudo de uma vez também, né, João? Ah, tem jeito não Infelizmente, né, cara? A grana é muito curta, né, cara? Pra quem tem família é difícil Não, é verdade Mas o que já foi feito aí, João Ficou muito lindo, tá, meu amigo? Quero deixar registrado aqui os parabéns Obrigado Fechou, parceiro? E esse aí E, ô, João Chega mais um pouquinho próximo do som aqui Deixa eu voltar a cena novamente Pessoal Esse projeto aqui O João vai falar de onde é a loja aqui, tá? Mas eu quero desde já Deixar os parabéns aqui Pro lojista Que é um grande parceiro aqui do canal Que fez esse projeto, certo? Volta na cena agora com o João Ô, João Seu projeto, meu parceiro aí Da sua caixinha trio De qual loja aqui é? Fala pra gente aí Bom dia S2 Bom dia S2 Fechou, meu parceiro O cara lá fica demais Me atendeu super bem Anteccioso, cara Sem contar também Acabamento inapecável, entendeu? Então, tipo assim É... Cara Excelente atendimento E aqui nessa caixa trio Cara, tô usando o SDS 2.7 Deixa eu chegar de perto aqui Só pra galera ver, João Tranquilo Deixa eu mostrar a parte de acabamento também Pra galera ter uma ideia De como que ficou Rapidinho, tá, meu amigo? Tranquilo Pessoal Deixei o João falar aqui Porque nada melhor do que O dono aqui Do carro Que teve experiência lá Com equipe bonde S2 Ficou belíssimo Aqui a caixinha trio Ô, João Ficou bonita demais, hein, mano? Não, obrigado, viu? Os caras lá Fiz um trampo excelente, viu? Nossa, foi linda, tá? Fez como fosse deles, viu? Nós lá super recomendo, viu, rapaziada? Quem quiser ir lá Deixar fazer o seu orçamento lá Sem compromisso Vai lá Que os caras Gente fina demais, hein? Fechou, e o João Fala pra gente, meu amigo O que você tá utilizando De equipamento Vamos chegar pertinho Que eu vou mostrando aqui Quando você vai falando Vai lá Eu tô usando um 24-48 Uma DS-400 MD-3000 E uma fonte 120 amperes Fechou A fonte A fonte A fonte lá atrás, né, João? É isso Você tá pra ver, pessoal? Tá lá no canchinho Quase imperceptível É verdade O pessoal fez aqui embaixo Também todo o acabamento Acabamento Pessoal Xandinho Parceiro aí do canal Costuma chamar essa cor aqui De chocolate com pimenta Tô certo? Tô certeza A gente falou isso também, João? Falou Falou Ficou belíssimo, tá, velho? Eu curti demais, tá, João? Parabéns pela aquisição Pelo carro Pelo projeto aí do som, mano Lindíssimo, tá? Valeu, claro Só deixar registrado Que os parabéns Porque ficou muito, muito top E meus agradecimentos também Mais uma vez aqui, tá, João? Valeu pela moral, tá, meu amigo? Tamo junto, viu? Fechou Pessoal, vou voltar a cena agora E, galera Música personalizada Se você tá afim De uma música personalizada Coloca no Instagram MCDouglasMG Tá? Ele trabalha em parceria Com o DJ Tiago Extreme E também com o DJ Pablo MG Por que eu tô falando isso, pessoal? Essa música que a gente vai colocar aqui Foi uma música feita pelo MC Douglas Não me recordo Se foi o DJ Pablo MG Ou se foi o DJ Tiago Extreme Que fez Em parceria com o Douglas Mas, enfim Uma música personalizada Feita aí Pra equipe Bond S2 Uma das muitas Porque o Xandinho Tem muita música aí Da loja, beleza? E é isso aí Bora voltar agora pro João Ô, João Não, se você quiser, mano Soltar a música Pode ir lá com calma E dar um talentinho pra gente Fechou, parceiro? Vou lá Vou lá Ae Peita pra tu ver Vai te abafar Vai te abafar Vai te abafar Penta pra tu ver meu braço, vai te abafar Penta pra tu ver meu braço, vai te abafar Toma, toma sua paulada, toma, toma seu gravão Vai, vai pra você, firmo, tô com seu bubão Toma, toma sua paulada, toma, toma seu gravão Vai, vai pra você, firmo, tô com seu bubão Equipe, bom dia, se duz, preparada no que faz Sequência de grave, pra tirar a sua paz Sequência de grave, pra tirar a sua paz Toma, toma seu gravão, toma, toma sua paulada A cocó e se atreve, e meu soquete massaca Toma, toma seu gravão, toma, toma sua paulada A cocó e se atreve, e meu soquete massaca Bom dia, se dois, bom dia, se dois Terraxa, pode tentar, nós não deixar pra depois Bom dia, se dois, bom dia, se dois Terraxa, pode tentar, nós não deixar pra depois E é isso aí, pessoal Chocolate aqui do lado do João, aqui Curtiu o meu projetinho, João? Ótimo, cara, sem palavras, viu? Tocando forte, tá, pessoal? E parabenizar mais uma vez o João aqui Eu gosto de ser registrado Parabenizar também Neguim, Xandim Toda a equipe Bondi S2 Quer mandar um salve pra alguém, meu parceiro? Cara, um salve pro Bondi S2 aí Tamo junto aí, viu? Tá ligado? Se nós, sem vocês aí, velho Nada disso teria acontecido, viu? Só fortalece, cara Obrigadão mesmo E aí E aí E aí E aí E aí